o tempo todo. Bruno Guerra de estar me chamando, vem com informações que vem da região, pois não Bruno? Moçal, essa informação vem ali da cidade de Campo Mourão, olha o que aconteceu ali no último final de semana. Uma mãe, ela foi comprar, fazer compras em uma loja ali da cidade. No carro estavam a filha de 6 anos de idade e mais dois recém-nascidos, gêmeos. E a informação ali do local é que a mãe estacionou o carro e foi fazer as compras. E teria deixado essa filha, a menina de 6 anos, cuidando dos dois irmãos gêmeos. E aí nesse caso alguém passou ali, viu o que estava acontecendo, acionou a polícia e o conselho tutelar, que foram até o local. Só que quando chegaram ali, a mãe não gostou de todo esse trâmite ali no local, da polícia estar ali em cima do carro dela, junto com os filhos. E acabou ali agredindo uma das conselheiras neste local. Por isso, quando a polícia chegou ali, encaminhou ela para a delegacia e as duas crianças, as três nesse caso aí, foram encaminhadas ao conselho tutelar, viu? Um rolo que aconteceu ali em Campo Mourão, Sal, depois que a mãe resolveu fazer compra aí, de acordo com as testemunhas, e deixou os bebês dentro do carro. Ela foi fazer compra, parou o carro. A gente vê que é numa avenida, na rua, não foi estacionamento do mercado. E qual é a idade das crianças, Bruno? A filha, que ficou responsável pelos bebezinhos, tinha 6 anos de idade. A idade dos bebês, dos gêmeos, não foi revelada, mas eram crianças de berço, né? Então, vamos colocar dois nenenzinhos, que são os gêmeos, e aí a de 6 ficou cuidando dos menorzinhos. Exatamente. E aí foi acionado o conselho tutelar, a gente viu que foi acionada a polícia também, e depois as crianças foram até retiradas da mãe, porque o conselho agiu, e tirou as crianças para entregar para a avó materna, que está nesse momento cuidando. Mas a mulher revoltou, falou assim que não tinha que chamar nem conselho e nem polícia para ir lá cuidar da situação dos filhos dela, é isso? Exato, que estava tudo sob controle, que não tinha que fazer nada disso aí não, Sal, essa é a informação das testemunhas ali. Cidade que é isso? Campo Mourão. Campo Mourão, vem cá, comigo agora, quero ouvir o povo, porque o Bruno trouxe a informação, você viu aí a notícia, e agora eu quero saber de você, que também a maioria do povo tem criança pequena, todo mundo sabe que é idade de seis anos, coloque aí, para você ter uma ideia, seis anos, cuidando de duas criancinhas de colo. Está certo ou está errada a mãe de deixar os três dentro do carro na hora de fazer a compra? Agora eu pergunto para você que está aí, na resposta do sim ou não, a mãe está certa de deixar a maiorzinha de seis anos para cuidar dos gêmeos? Sim ou não? Se você falar que está assim, ela está certa. Se você achar que não é o que está assim, ela está certa.